A construção civil é mais que apenas construir casas e prédios, é uma aventura cheia de trabalho duro e vitórias. Imagine acordar cedo todos os dias, com mãos fortes e coração valente, prontos para enfrentar qualquer desafio. Cada tijolo que colocam e cada prego que martelam mostram o quanto se importam em fazer algo incrível. Esses trabalhadores são como heróis. Eles trabalham sob o sol quente e na chuva, nunca desistindo. Eles transformam sonhos em realidade, construindo lugares onde famílias vão viver e ser felizes. Cada dia, esses trabalhadores mostram que, com esforço e coragem, podemos fazer grandes coisas. Construir não é só um trabalho, é uma paixão e uma prova de que, com dedicação, podemos realizar maravilhas. Eles não constroem só prédios, mas também um futuro cheio de força e esperança para todos nós. Imagine contar aos seus familiares e amigos sobre seus sonhos e objetivos. Alguns podem achar que você está fora da realidade e que suas metas são impossíveis de alcançar. Eles podem rir, duvidar ou até tentar desencorajá-lo. Mas a verdade é que compartilhar essas aspirações requer uma coragem extraordinária, pois você sabe, no fundo do seu coração, que um dia elas podem se tornar realidade. Quando as pessoas ao seu redor respondem de forma negativa, talvez seja o momento de reconsiderar se elas são a companhia certa para você. Você precisa de pessoas que acreditem em você, que te apoiem e que te impulsionem para a frente. Na construção civil, isso é particularmente relevante. As pessoas com quem você passa o tempo influenciam diretamente a sua vida. Se elas se queixam de cansaço, você também se sentirá cansado. Se acham a vida difícil, você começará a pensar o mesmo. É hora de mudar e não temer viver. Não há certezas, apenas tentativas. Tudo depende das suas decisões neste exato momento. Cada dia é um segredo delicioso e mágico. O medo é um atraso de vida, mas as transformações são para nosso crescimento pessoal e experiências que nos melhoram como indivíduos. Encare o medo como um professor, não como um inimigo. Cada desafio superado, cada obstáculo vencido, é uma lição que o fortalece e o prepara para o próximo passo. A medida que as paredes se erguem, há um senso de progresso. Cada tijolo colocado representa uma pequena vitória, um passo em direção ao objetivo final. Assim também é a vida. Cada pequeno esforço, cada dia de trabalho duro, cada superação de um obstáculo é um tijolo que você coloca na construção dos seus sonhos. Vale a pena deixar as oportunidades da vida escaparem por medo? Claro que não. Pode ser que as tentativas não deem certo, mas o futuro pertence a Deus. Se você deseja algo verdadeiramente, arrisque. Não sinta culpa em buscar sua felicidade. Não importa a duração, mas sim a intensidade dos sentimentos. É melhor viver intensamente, mesmo que por pouco tempo, do que passar a vida sem tentar. A vida é curta demais para ser vivida em tons de cinza. Ela deve ser vivida em cores vibrantes, cheias de paixão, entusiasmo e alegria. Assim como na construção civil, onde se perde o velho para dar lugar ao novo, ao crescer, você perde algumas coisas, as bochechas fofas, os mimos da vovó, o papel de príncipe ou princesa do papai. Até os amigos imaginários e o bicho-papão te abandonam. Você perde regalias e passa a ser responsável por suas ações. Ninguém mais estará lá para fazer as suas vontades ou resolver seus problemas. Você aprende, erra e cresce. Todo dia pode ser uma vitória pelo simples fato de estar vivo, e essa é a melhor recompensa. Cada manhã é uma nova oportunidade para recomeçar, para tentar novamente, para ser melhor do que ontem. Na construção civil, cada projeto enfrenta desafios e obstáculos. Tentar não basta, é preciso lutar. Se a sua fé permanece, nada está perdido. Então, vá em frente e não desista. Mesmo que tudo pareça desmoronar, mantenha a fé e continue a buscar seus sonhos. A estrada pode ser difícil, os desafios podem ser enormes, mas a recompensa ao final faz tudo valer a pena. Acredite em você mesmo, confie no processo e nunca pare de sonhar. A sua vida é um livro, e você é o autor. Escreva uma história de coragem, determinação e vitória. Assim como um arquiteto desenha um edifício, construa sua vida com a mesma paixão e precisão, tijolo por tijolo, até alcançar o topo. Imagine a conclusão de um grande projeto de construção. O edifício está completo, imponente e magnífico, resultado de meses ou anos de trabalho árduo e dedicação. As pessoas olham para ele com admiração, mas poucas conhecem os desafios e sacrifícios enfrentados para chegar ali. Assim é a realização dos seus sonhos. Quando você alcançar seus objetivos, as pessoas verão apenas o sucesso, mas você saberá de cada batalha vencida, de cada noite sem dormir, de cada momento em que quase desistiu, mas escolheu seguir em frente. Na construção civil, isso é particularmente relevante. As pessoas com quem você passa o tempo influenciam diretamente a sua vida. Se elas se queixam de cansaço, você também se sentirá cansado. Se acham a vida difícil, você começará a pensar o mesmo. É hora de mudar e não temer viver. Não há certezas, apenas tentativas. Tudo depende das suas decisões neste exato momento. Cada dia é um segredo delicioso e mágico. O medo é um atraso de vida, mas as transformações são para nosso crescimento pessoal e experiências que nos melhoram como indivíduos. Encare o medo como um professor, não como um inimigo. Cada desafio superado, cada obstáculo vencido, é uma lição que o fortalece e o prepara para o próximo passo. Então, continue a construir. Não importa quantas vezes você precise revisar os planos, recomeçar a obra ou enfrentar tempestades. Cada tijolo colocado é uma prova de sua força e determinação. Um dia, você olhará para trás e verá que cada dificuldade superada foi um passo essencial na construção da sua própria grandeza. A vida é a maior construção que você pode empreender, e cada decisão, cada esforço, cada sonho perseguido é um tijolo que você coloca em sua obra-prima pessoal. Pense na jornada de um trabalhador da construção civil. De manhã cedo, ele se levanta, veste seu uniforme e se prepara para mais um dia de trabalho. O sol ainda nem nasceu, mas ele já está no canteiro de obras, pronto para enfrentar mais um dia de desafios. Ele sabe que cada dia é uma oportunidade para construir algo maior do que ele mesmo. Cada prego martelado, cada parede erguida, cada concreto derramado é um passo a mais rumo à realização de um sonho. Essa dedicação e perseverança são fundamentais para qualquer projeto de vida. Não importa o quão grandes sejam os seus sonhos, eles não se realizarão da noite para o dia. É preciso paciência, trabalho árduo e uma visão clara do que você quer alcançar. Cada pequeno esforço, cada dia de trabalho duro, cada superação de um obstáculo é um tijolo que você coloca na construção dos seus sonhos. Acredite no seu projeto, no seu sonho. Assim como um arquiteto visualiza o edifício concluído antes mesmo de colocar o primeiro tijolo, visualize seu sucesso, veja-se no topo, olhe para o futuro com confiança. Saiba que cada passo que você dá, por menor que pareça, está levando você para mais perto de realizar seus maiores sonhos. Continue construindo, com paixão e precisão, tijolo por tijolo, até alcançar o topo. Que Deus abençoe cada um que ouviu essa mensagem e que você possa ser cada vez mais e mais feliz e que consiga superar todos seus obstáculos.